Beleza, meu companheiro Cunha, vamos lá então Laço piá, laço menina Bernardo e Gabriel É a primeira região que vem chegando agora, vamos lá com o seu Bernardo Alô Bernardo, alô, alô Gabriel Já prepara na segunda região Segunda região, vou buscar Henrique e João Pedro Henrique e João Pedro, vamos chegando agora com o Bernardo Vem, Gabriel, olha aí minha gente O nosso abraço, muito obrigado A você ligado na TV tradição Nosso forte abraço, o seu carinho Aqui quem vai falando com vocês é o Wilson Bondel Da sétima região tradicionalista Aqui vem buscando agora o Gabriel Alô Gabriel, alô Gabriel, vamos lá, vamos chegando com o Gabriel Mandando a corda, é branca armada, branca armada Comecei mal agora, comecei mal agora Henrique e João Pedro, é a segunda região que vem chegando Agora vem só o João Pedro, só vem o João Pedro Então vai se formar ali menino, já busquei agora Vamos buscando a terceira região pra Marcos Alexandre E Miguel Francisco Marcos Alexandre e Miguel Francisco Passou o João Pedro, passou o João Pedro e corda positiva É boa armada, boa armada, terceira região Pode voltar se quiser, pode voltar se quiser Pode voltar se quiser, precisa comissão Epa, beleza, voltando lá Volta da Lauri, volta da Lauri Agora Marcos Alexandre Já foi o Miguel, agora foi o Miguel Francisco Aqui vem chegando É a Bussoroca, agora vem o São Nicolau É a Bussoroca e São Nicolau É aqui a terceira região A quarta região, já vem João Venâncio e Diego É branca armada É branca armada do Miguel É branca armada do Miguel Francisco Já vou preparando lá, vamos lá com o João O João Venâncio e Diego Henrique, já vai se ajeitando Já pode ir chegando Já pode ir chegando Posso largar aqui já a comissão Posso largar o Marcos? Então veio o Marcos Alexandre, já o Marquinho Isso, já ajeita ele, Marquinho Já faz a volta aí Já faz O Miguel voltou aí Branca do João O Miguel voltou Então Eu Não é o Marcos que voltou? Eu acho que é o Marcos que voltou O Miguel voltou O Miguel Tá beleza Tá beleza então Tá beleza então Então foi branca lá A do João Branca do João E Aqui voltou o Miguel Aqui voltou o Miguel Aqui voltou o Miguel Vai embora o Miguel Já vem o João Venâncio Agora vem chegando a quarta região É a quarta região Para o João Venâncio e Diego Agora vem o João Venâncio É branca armada É branca armada do Miguel É branca armada do Miguel Trabalhou o João Venâncio Agora vem Diego Agora vem o Uruguaiano Agora a quarta região É a quarta região O CTG Cineiro do Pago É branca armada Branca armada do laçador João Venâncio Já vem chegando a quinta região Para Leonardo e Nicolás Leonardo e Nicolás A quinta região no comando Já buscando Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul, alô Cachoeira, alô Santa Cruz agora para a quinta região, é Branca Armada Branca Armada do Laçador, é Branca Armada de Diego Henrique já vai preparando a sexta região para Samuel de Souza Lima, alô Samuel, alô Samuel alô a sexta região, agora vem a sexta região é a sexta região na ponta do Brato Cachoeira do Sul, agora vai no comando para ali Leonardo, já vem chegando o Nicolás é a festa campeira, é a tradição do Rio Grande, é a tradição do Rio Grande aqui na terra, na terra do Rolante é a corda positiva, boa armada é para Branca Armada, Branca Armada, Branca Armada Nicolás, alô Samuel, alô Samuel, alô Samuel foi-se para Samuel para ali, sexta região, é a sexta região para Samuel, alô sétima região, alô Matheus alô Guilherme, Matheus e Guilherme para a sétima região Sarandir passou fundo agora vamos chegando o Matheusinho alô Matheus, alô Matheus e Sturm também Guilherme, é Guilherme Silveira Nunes alô Guilherme, alô Guilherme mandada, a corda é positiva, é boa armada boa armada do Samuel, aí foi o Matheus agora viu Guilherme, é Guilherme agora que arranca da caixa vai-se embora Guilherme, capuxa garoto por ali é Branca Armada, é Branca Armada, Branca Armada oitava região, é Branca Armada Guilherme, é Branca Armada, moçada da sétima região, agora vem a oitava região Arthur e Arthur Piardi e vem o Gabriel, Arthur e Gabriel vamos lá para Esmeralda é para a terra da Esmeralda onde tudo começou é onde começou a história do Tiro de Laço aí chega agora, vai chegando a oitava região agora vem a nona região para Lucas e Leonardo Lucas e Leonardo, no Fortaleza dos Valos vamos chegando devagarito por ali rebondando, aqui a festa campeira que dia bonito, que sábado ensolarado na terra do Rolantê, a terra do Rolantê Rolantê, a vigésima nona edição da festa campeira do Estado do Rio Grande é Maragata, é Boa Armada é Boa Armada, é Boa Armada é Boa Armada, é Boa Armada o moçomar ali, vou buscando agora vem o Lucas e Leonardo ele, o Lucas e o Leonardo, nona região nona região para o Lucas e o Leonardo vamos embora para ali, vai passando de corda branca é Branca Armada do Gabriel é Branca Armada do Gabriel vai preparando décima região vai preparando a décima região alô você alô você da décima região já vai chegando agora passa o garoto do Lucas ali viajou a corda já dá a corda para ali reponta, reponta o Brasil o Brasil, o Brasil que desgrudou o pé do chão é Maragata, é bem boa é bem boa para ali já foi, já foi por aqui já foi se embora o garoto é Carlos Eduardo agora vai chegando Carlos Eduardo já que ele é Santiago alô Cacequi, alô Cacequi é corda positiva não é Boa Armada do Leonardo passou, é Boa Armada do Carlos também já vou buscando décima primeira décima primeira região para cá o Rodrigo da Silva e Guilherme Augusto já vai chegando a décima primeira agora vamos lá última atropiada e Caldeiro Cerronego apura é Bento Gonçalves é Maragata é Boa Armada do Bernardo é Boa Armada do Bernardo vamos embora Cauê Guilherme Cauê Guilherme agora vem ajeitando ajeitando aqui os homens da décima primeira é a décima primeira agorizada, agorizada aqui a piazada da décima primeira vem chegando a décima segunda para Antônio Vitor e Vinicius alô Antônio Vitor e Vinicius décima segunda região é corda positiva é Boa Armada boa Armada do Cauê foi o Guilherme Antônio, Antônio Vitor agora Vinicius da Silva vamos lá décima segunda região para Nova Santa Rita e Canoas alô Nova Santa Rita alô Canoas aí vai os representantes é Boa Armada do Moçudo Bento Gonçalves é corda positiva é Boa Armada do Antônio alô Vinicius vamos lá com a décima segunda região já vai preparando décima terceira para Lucas é Branca Branca do Antônio Vitor é Branca Amado Antônio Vitor é Branca Amado Antônio Vitor trabalha com Vinicius agora passa o Vinicius da Silva alô Vinicius da Silva alô Canoas alô Canoas já vai chegando Santa Maria e Restinga Seca é Restinga Seca agora vem Santa Maria vem Restinga Seca décima terceira região décima terceira CTG Manéco Rodrigues e pequeno engraçadores Almir Borges é Maragaté é Boa Armada é Boa Armada é Boa Armada Lucas trabalhei com Luiz agora vem o Igor é Igor agora décima quarta vai Igor e Luiz Henrique alô Igor e Luiz Henrique Jacuizinho de Lagoão é Branca Armada é Branca Armada é Branca Armada do Moço da Restinga Seca aqui foi Cimara o Moço Tordira ajeita para o Igor alô Igor alô Igor alô João Henrique é décima quarta décima quarta é Branca Armada é Branca Armada do Moço Busquei João Gabriel Alô Rafael alô João Gabriel Alô Rafael décima quinta região é décima quinta região vamos chegando quando vamos chegando quinze minutos para as dez horas da manhã aqui é quarta positiva é Boa Armada Boa Armada é Váquenos da tradição é Capela de Santana é Branca Armada é Branca Armada do Moço Busquei Rafael foi agora Rafael Alô Caio Alô Caio Alô Guilherme décima sexta região vem chega da décima sexta região vamos trabalhando vamos trabalhando aqui a dupla de piá é a dupla de piá agora aqui arranca da caixa reponta o cavalo reponta o cavalo corredor vai ali é quarta Maragaté Boa Armada Alô Camacu Alô Camacu Alô Caio Bender agora vem chega do Guilherme décima sexta região é décima sexta é o moço do Tubiano é o moço do Tubiano que repontava com a mascarada ajeita no centro da arena por ali vai passando é quarta Maragaté Boa Armada é Boa Armada vem Arthur vem Eduardo décima sétima região Palmeira das Missões e Novo Barreiro alô Palmeira alô Novo Barreiro é os laçadores agora é os laçadores agora é os pequenos da Uro do Rio Grande aí manda o do Laçou vai viajando né por ali vai passando por aqui chega do Arthur o Eduardo é boa 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 branca e boa opa beleza aí foi o Emanuele foi o Emanuele agora vai se embora Martim Emanuele vem Martim Emanuele Martim agora vai trabalhando é Pou Armada é Pou Armada é Pou Armada do Campeiro é Pou Armada do Moço da décima oitava região agora vai chegando vai chegando é branca do Martim é branca do Martim é branca do Martim Menezes aqui vem a décima nona região décima nona região pra Bruno e Lucas Bruno e Lucas vamos lá CTG Sentinela do Pampa veio o Nonuai vai chegando o Nonuai repontou todos os homens da camisa verde ajeita a sarandinha pra lá pra cá capricha garoto é Pou Armada é Pou Armada pegou na volta agora repontou o Ibarrozo repontou o Ibarrozo Lucas Daniel vai chegando agora vai chegando é que vai chegando Bruno 20ª região é 20ª região é Maragaté Maragaté boa é Pou Armada o Lucas trabalha com o Eric viu Bruno alô 21ª para Iago e Miguel aí preparando é branca do Moço do Santo Augusto é branca do Moço do Santo Augusto o Coronel Bicaco vem vem Coronel Bicaco agora vai se embora é Bruno Bruno Bandura alô 21ª para Iago Iago Oliveira e Miguel Meirelles é a tradição do Rio Grande a cavalo é a festa campeira do estado do Rio Grande é a festa da tradição gaúcha aí estampada pro Rio Grande e pro Brasil lá fora pela imagem da TV tradição nosso abraço nosso muito obrigado a você que tá ligado aqui vai passando de corda branca é branca armada vai chegando Iago vai chegando Miguel Iago e Miguel Iago e Miguel manda da corda do Iago vai trabalhar com o de corda branca é branca armada vai trabalhar com o Miguel Meirelles alô 22ª região para Guilherme Felipe Gabriel alô Guilherme alô Miguel alô Felipe alô Felipe alô Felipe já vai chegando vai chegando aquela vez CTG o Serranos Rolante é a que vem chegando os moços da casa é branca é branca armada alô Rolante alô Rolante alô Rolante até o Rolante a 20ª terceira pra Cendeu e o Gombel Leonardo vamos preparando lá vamos ficando pronto porque já vou trabalhar com os moços da Tramandaí é corda branca a branca armada é branca armada para o Guilherme foi o Felipe já foi cima do Felipe de corda branca também alô Cendeu alô alô Rincão do Cavalo é Rincão do Cavalo é Tramandaí já foi buscando a 24ª alô Lajado alô Lajado alô Cabanha do Dom Vitório e Bento CTG Bento Gonçalves é corda positiva é boa armada boa armada do Moçã vai chegando vai chegando vai chegando alô 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 é praia Alô é praia Alô vai chegando vai chegando é branca armada é branca armada é branca armada é branca armada o Leonardo já foi buscando agora a sequência para cá a 24ª de corda branca já passou por ali o Braia vou embora o Leonardo Leonardo e Leandro agora vem Leonardo vem vendo a 25ª região alô Caxias do Sul alô Caxias alô São Marcos alô Caxias alô São Marcos é Caxias e São Marcos eu digo pela tradição e presídia do Rincão é os campeiros que representam as entidades vai chegando agora vai 27ª para Felipe Andrade e Matheus Machado alô 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 Lago Verde alô Canela alô Canela é chega dos mostracanela é corda maragatê boa armada boa armada vou mostrar Caxias do Sul aqui vamos de São Marcos agora vem buscando 27ª região para Felipe Andrade é corda maragatê bem boa é bem boa armada é bem boa armada a bombação do São Marcos aqui vai chegando Matheus alô Matheus alô Canela aqui representantes da Canela representantes da Canela para ali é branca bandeira branca bandeira para o moço alô Luiz Henrique Pereira alô Vitor alô Vitor alô Vitor agora vem a 28ª região aí vem Vicente Dutti Frederico Vesval é os moços o laçador é os moços o corredor olha ali é maragatê 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 boa é por mais do laçador alô 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 se embora se embora aqui 29ª 29ª região e chegando e chega da 29ª região agora já vai começar a volta a nova é branca armada Vitor Hugo agora vem Luiz Francisco alô Sananduva alô Sanjidado Ouro alô Sanjidado Ouro vai ajeitando ali vai ajeitando ali vai se embora reponta o cavalo reponta o boi colorado nilo é corda maragatê boa armada do Vitor Hugo é boa armada do Vitor Hugo passou Luiz Fernando agora vem e vem da Delve Murilo 30ª região alô Nova Artes alô Sapiranga vamos fechar vamos fechar volta e vamos abrir volta a nova primeira região alô primeira região vai preparado lá vai passando é corda maragatê boa armada boa armada boa armada do Moço Sanjidado Ouro já vou buscando agora vem chegando é Nova Artes agora e Sapiranga é Sapiranga sapiranga da ponta do Brato é maragatê maragatê boa é boa armada vai fechando já vem volta a nova Bernardo alô Bernardo alô Gabriel primeira região vamos pra Guaíba e pra capital vamos pra Guaíba e a capital é branca fora de raia me diz a comissão é branca do Murilo é branca do Murilo aqui foi a primeira região aqui já vai a primeira região agora vai chegando Bernardo vem Gabriel alô Bernardo alô Gabriel é a primeira região é a última é a última volta é a última volta é branca armada é branca armada Bernardo passou Gabriel vem Henrique vem João Pedro Henrique João Pedro aqui só veio João Pedro só veio João Pedro na segunda região manda da corda manda da corda lá embaixo do Gabriel aqui é corda positiva é boa armada boa arma fechou a primeira região fechou a primeira região aqui vai Simora aqui cinco laços cinco laços pra primeira região aqui vai trabalhando esse é João Pedro esse é João Pedro é o laçador da segunda região aqui já vou buscando agora Marcos vem Miguel é branca armada branca armada é branca armada João Pedro é branca armada é a branca armada também do companheiro Marcos foi o Miguel agora, vem chegando pra cá, João Venâncio vem o Diego, é João Venâncio e Diego, alô João Venâncio três laços na segunda, dois laços obrigado, isso e branca branca do Miguel, João Venâncio e Diego, é a quarta região agora que vem chegando, é sete laços pra terceira região, a quarta região agora vai no braço de Diego Henrique, alô Diego Henrique é corda maragata, boa armada do João, vai chegando pra cá quinta região de Leonardo e Nicolás alô Leonardo, alô Nicolás, alô Leonardo alô Nicolás, alô Leonardo e Nicolás vem chegando a quinta região, é a quinta região que vem pra ponta do Brato e por ali, alô você alô você, vai chegando, vai chegando devagarito por ali, é branca armada é branca armada, fechamos a quarta região, a quinta vem agora, a quinta já vem no comando, vai chegando a quinta região pra três laços três laços a quarta região, três laços aqui é por armada, é por armada Leonardo, vem o Nicolás, alô Samuel alô Samuel da sexta região é Samuel da sexta região que vem pra ponta do Brato vai passando de quarta branca, é a branca armada do moço Nicolás, aí já fechei, a quinta região também, a sexta região vem agora, alô Samuelzinho, alô Samuelzinho vai buscando agora o moço que representa São José do Norte, é São José do Norte, é Maragata é Maragata, é boa armada, é boa armada vai e chega da sétima região agora, na sétima região, fechou quatro laços, fechou quatro laços vamos ali, vou buscando agora, já vai preparando, alô alô Mateus, alô Guilherme, alô Mateusinho, alô Guilherme passou o Mateusinho, viajou a corda, é branca do Mateus, é branca do Mateus, foi o Guilherme aí vai o Guilherme, vai o Guilherme, é Guilherme Silveira Nunes, agora vai Gaúchos, de passo fundo, é o passo fundo, acaba, alô de corda, Maragata, é boa, é boa armada, alô a oitava, Arthur e Gabriel, Arthur e Gabriel vai e chega do Bracar, Arthur, vai e chega do Gabriel alô seu Arthur, alô seu Gabriel, vamos lá, oitava região oitava região, vem e chega da Esmeralda alô, alô Pialo da Saudade, é quatro laços para a sétima região, aí a oitava vai, vai, vai Esmeralda, vai Esmeralda é Esmeralda, é Pialo da Saudade é Pioneiros do Laço, melhor dizendo é Pioneiros do Laço, agora vai buscando de corda, Maragata, boa armada, é boa armada a barba do Campeiro, por ali, Lucas, alô, Lucas, alô, Leonardo Lucas, alô, Leonardo, Dona Região é Fortaleza dos Valos, é Estância do Umbu agora, é Estância do Umbu que vai buscando mais uma corda positiva, cada armada cada armada, cada armada, cada armada é uma por uma, é uma por uma, é um por um é um por um, é todos, é os dois ali que vai buscando, vai buscando a Branca Armada, é a Branca Armada buscando a classificatória pro Laço Pia, aqui vai-se embora por ali, capricha, Lucas, alô, Leonardo Lucas e Leonardo, mandando a corda da cabeça do Boiosco, por ali, a Dona Região, já vou fechando a décima região pra Carlos e Bernardo, alô, Carlos, alô, Bernardo Santiago e Cacequi, a corda positiva é boa armada, é duas armada, é duas armada por ali tá tudo certo, então já vou buscando, já vai fechando vai fechando por ali, a corda da Maragata, é boa armada é boa armada, é boa armada do Lucas, vem de Leonardo Soares Leonardo Soares que repontou, repontou Leonardo, vai-se embora, capricha, menino capricha, menino, a Maragata é boa, é boa armada cinco laços pra Dona Região cinco laços, é Branca Armada é Branca Armada, Branca Armada é Branca Armada, aqui seis pra Nona isso, comissão obrigado, aqui Branca, Branca Armada é Branca Armada do Moço, é Branca Armada do Moço por ali, já vou buscando, já vou buscando aquilo aqui, já foi o Cauê Guilherme é a décima primeira, é a décima primeira já vou ajeitando agora, oito laços oito laços pra décima primeira oito laços pra décima primeira, vou buscando pra cá vem a décima segunda, é a décima segunda aqui, vai ajeitando pra ali, vou buscando, capricha, menino capricha, menino, na porta, caixa, pé de porteira pé de porteira, décima segunda, é Branca Armada é Branca Armada do décima terceira pra Lucas e Luiz Felipe Lucas vai chegando quem tem mais, tem oito laços até agora quem tem mais, tem oito laços até agora capricha, Vinícius é boa armada, é boa armada do Vinícius é boa armada do Vinícius já vem chegando o Lucas alô Lucas, alô Luiz Felipe alô Lucas e Luiz Felipe décima terceira região é Maragaté, boa armada é boa armada, boa armada quatro laços pra décima segunda a décima terceira foi agora a décima terceira foi agora esses vêm pra nove laços Esses vem pra pontear Santa Maria e Restinga Seca Alô Santa Maria, alô Restinga Já vou buscando, agora vem chegando a décima quarta Pra Igor e João Henrique É boa armada, é boa armada Nove laço, nove laço É branca armada, é branca armada o Igor João Henrique, João Gabriel, vem Rafael Décima quinta região É a décima quinta região, estamos fechando o laço piá Estamos fechando o laço piá Aqui vai buscando a mais uma quarta positiva É ponto João Henrique, agora vai passando João Henrique Já passou João, João Gabriel, agora vem Rafael Décima quinta região, é branca armada É branca armada, branca armada do moço Por ali vem João Gabriel, alô Rafael, alô Rafael Rafael aqui vai passando a quarta branca É branca, cinco laço É cinco laço pra décima quarta, décima sexta região Alô Pá, Caio Guilherme Caio Guilherme, alô Camacu Alô Camacu, vamos chegando com os moços É branca armada, é branca armada, branca armada Rafael, aqui vai chegando, agora vai chegando É quatro laço, quatro laço pra décima quinta região A décima sexta, foi agora Os moços do Camacu, é branca armada É branca bandeira, vou cair, eu vou enxergando Arthur, vem Eduardo, alô Arthur, alô Eduardo Aqui é diferente, minha gente Aqui é a festa da tradição do Rio Grande Levando o moço, levando o moço Leva o moço por diante agora, é o moço do Camacu Agora que responde o boi, alô Arthur, Eduardo É Arthur, vem Eduardo, vai chegando pra cá Vai chegando Arthur, vai branca armada É branca, branca, branca bandeira pra Guilherme Arthur e Eduardo, agora décima sétima Décima sétima, quatro laço Quatro laço por ali, é boa armada É boa armada, Arthur, vem se morar O companheiro Eduardo, Emanuele Martim Emanuele Martim, é branca armada Seis laços, seis laços pra décima sétima, décima oitava Alô décima oitava, já vai ver que chão do São Gabriel É São Gabriel, é branca armada É branca armada, Emanuele Silveira Martim de Menezes Alô Martim, alô Martim de quarta positiva É boa armada décima nona região Décima nona região, vamos chegando Vamos chegando agora pra Bruno e Lucas Alô Bruna Oito laço, oito laço Oito laço pra décima oitava Oito laço pra décima oitava Décima nona pra Bruno e Lucas agora Aí chegando, olha pra frente Olha pra frente Olha a cancha, cuidado lá Cuidado lá garoto Cuidado lá garoto Aqui vai trabalhar o lação do Lucas Agora vem se para o Lucas Ferrão É Lucas Ferrão, passou de corda branca Com o moço do Donaui Vou buscando agora a vigésima região Alô, vigésima região Passou de corda positiva É boa armada, é oito laço É oito laço com os moços do Centinela No Pampa do Donaui A vigésima região Agora vem, chega do Eric Vem Bruno Alô, Eric, alô, Bruno Alô, Eric Eric e Bruno já preparam a vigésima primeira Iago e Miguel Vai chegando, Iago vai chegando Miguel, é branca armada É branca armada Vamos fechar Já vamos fechando o laço Vamos fechando nosso horário também Já vamos deixando nosso abraço Muito obrigado A você que esteve na nossa companhia Aqui vai passando de corda branca É branca armada É branca armada Do laçador por aqui Vigésima primeira Pra Iago Duarte É cinco laço É cinco laço Pra vigésima, vigésima primeira Pra Iago e Miguel Alô, Miguel Meirelles Vem chegando É corda branca também É branca bandeira pra ele Capricha garoto Vigésima segunda Pra Guilherme Felipe Gabriel Alô, Guilherme Alô, Felipe Gabriel Na vigésima segunda Passou de corda positiva É boa armada Boa armada É boa armada do Miguel Meirelles Eu trabalho com quatro laços Quatro laços Pra vigésima primeira Na vigésima segunda De corda positiva Passou o Guilherme Alô, você Alô, você Alô, você Alô, você Alô, você Alô, Leonardo Alô, você Alô, Leonardo Vigésima terceira região Já vem chegando no comando E chega no comando do bom laçador Repontou Ajeitou Botou o cavalo no baio É branca armada É branca armada O Felipe Alô, você Leonardo Alô, Leonardo É corda É corda branca Passou por ali É cinco laços É cinco laços Uma vigésima segunda Passou de corda maragata É bem boa É bem formado Se deu o Leonardo Alô, Leonardo Fraga Alô, outra manda aí Alô, outra manda aí Alô, outra manda aí É vigésima terceira Vigésima quarta Pra Brian Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô Vamos trabalhando Vamos ajeitando É corda positiva Seis laços Seis laços Pra vigésima terceira Vigésima quarta Agora Alô, lajado Alô, lajado Alô, lajado Pra Brian Alô, vai chegando Alô, vai chegando Alô, é corda positiva É boa armada É boa armada É boa armada Ela passou positivo A você que se liga na TV Tradição Nosso abraço Aqui o Wilson Pondel Que vai trabalhando Laçou pra menina Passou de corda positiva É boa armada É boa armada É oito laços Pra os moços Lajado Já vou buscando Agora vai chegando Aqui vem Leonardo Pereira Vem Leandro Vem a vigésima quinta região É Caxias do Sul É São Marcos Repondo boi Repondo boi garotinho Capricha na cabeça O Charola Manda da corda Bora ali É branca É branca bandeira Pra ele Eu trabalho com Felipe Matheus Alô, vigésima sétima Alô, vigésima sétima Vamos chegando Vamos chegando Vem a canela Os moços da canela Agora que vem no comando Manda da corda Manda da corda Bora ali Do companheiro Leandro Aí vai subindo a bandeira É bandeira colorada É maragata Maragata é boa É sete laços Sete laços É sete laços Pra vigésima quinta Vigésima sétima Foi agora Pra Felipe Andrade Matheus Machado Alô, Matheus Machado Alô, canela Alô, canela Passou de corda branca É branca bandeira Pra ele Eu trabalho com a vigésima Oitava agora Pra Luiz Henrique E Vitor Alô, Luiz Henrique Alô, Vitor Alô, Luiz Henrique Alô, Vitor Alô, vem chegando Vicente Duda Vem Frederico Alô, Frederico Vamos que vamos O moço do cavalo Repontou a corda Bora ali Aqui vai buscando Agora vai chegando Vigésima nona Alô, vigésima nona Seis laços É seis laços É branca armada É branca armada De Luiz Henrique Agora vem chegando Vitor Vai passando O laçador Vitor Alô, ele vem Vigésima nona Região Alô, você Sananduva E São José Douros É doze braça É União Campeira É branca armada É boa, boa Boa corrigindo Três laços Três laços Uma vigésima oitava Aqui vou buscando É corda branca É branca armado Vitor É branca armado Vitor Alô, Daniela Alô, Mauri Murilo Daniela e Murilo A trigésima região Vamos fechar a trigésima Vamos fechar com a trigésima região agora Aqui passou de corda branca É branca cinco laços Cinco laços Aqui se não me fala Meu computador Essa vem pra nove laços A trigésima Vem pra nove laços A trigésima Vamos lá, Daniela e Bastos Vem o Murilo Murilo Fernando agora Alô, Murilo Fernando É a CTG Querência de Nova Harts Agora e vem Vem aí, CTG Pedro Serrano Troca o boi Troca o boi, gurizinho Pode trocar o boi se quiser, Daniel Pode trocar o boi se quiser Olha pra frente Olha pra frente, Murilo Olha pra frente, Murilo Vai trabalhar do laçador, Murilo Aí, repontando o boi Repontando o boi Agora a sua raiva é o cavalo Mandada a corda Mandada a corda Bora ali Aqui a comissão vai analisando É boa É boa E olha a cancha É boa E olha a cancha É boa armada do Murilo Voltou, Daniel Ajeita ali O pessoal vai liberando a cancha Devagarinho Segura Segura, Daniel Pode liberar Pode soltar uma resa aqui O pessoal já libera uma resa aqui Pra enlotar Isso Enquanto isso Nós já vamos fechando nosso horário por aqui Vamos nos despedir no instante Deixando nosso forte abraço Nosso muito obrigado Nosso carinho especial Ao pessoal da arquibancada A todas as delegações Que vieram pra festa campeira Aí do estado do Rio Grande A você que se liga na gente Na TV tradição Nosso muito obrigado Nosso abraço Nosso carinho Já vai chegando Já vai chegar pra trabalhar Meu amigo Eneron Eneron Santos E o companheiro João Carlos de Moura O Relo Neco Aqui mandado a corda Mandado a corda Bora vai encerrando É nove laço Nove laço Pra trigésima região